Calumba O rum pode manjar Numa transa que trança o samba De roda com roda de semba Ninguém segura a perna Quando a saia dela vai voar Quero ver Calumba dançar Eu volei com as tranças da Calumba Xinguilei vendo Calumba trançar Eu sonhei que era rei numa macumba E Calumba a rainha do vulgar Eu voo em Tararó O rum pode manjar Eu voo em Tararó 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 Sharm ho haia que pardes girar Que carni hai humko khata Obviamente a narrow camp Well, they don't tell you to keep your fingers inside the bus No, they don't They don't tell you to keep your fingers inside the bus No, they don't tell you to keep your fingers inside the bus Sharm ho haia que pardes girar Que carni hai humko khata Sharm ho haia Shubhan Allah 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 Oh, oh, oh Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não! Quando você é meu coração, o que é que é que é que é? Quando você é meu coração, o que é que é que é que é que é? Quando você é meu coração, o que é 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 que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é o dia, não é o dia De muitos amores, com umas até certo tempo fiquei Para outras apenas, um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz Já tive donzé e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Como você me faz Como você me faz Andi, watch out Obrigada Obrigada Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Procurei Procurei em todas as mulheres Procurei em todas as mulheres Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim A CIDADE NO BRASIL 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 PHILADELPHIA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CO か A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?